A pena de morte, apesar de parecer coisa da Idade Média, ainda é muito comum. Para você ter uma ideia, estima-se que 60 países no mundo todo ainda fazem execução de pessoas que infringiram a lei. Aqui no Brasil, a pena de morte é proibida há muito tempo, mas foi prevista durante a ditadura militar para casos de crimes de guerra. Antes disso, em 1835, o governo imperial aprovou uma lei dedicada a punir os negros que matavam seus senhores. Porém, Dom Pedro II decidiu abandoná-la em 1876. Diferente do Brasil, o governo norte-americano dá aos estados o poder de decisão entre adotar ou não a pena de morte. Atualmente, gente, se não me falha a memória, eu li que 33 dos 50 estados prevêem a pena de morte. Embora o número de execuções tenha caído, lugares como Colorado, Geórgia e Texas continuam a aplicá-la. Existem vários tipos de execução, como o fuzilamento, que basicamente é um pelotão de homens armados, a cerca de 6 metros de distância da vítima, o apedrejamento, que é comum em alguns países no Oriente Médio, a famosa forca, a injeção letal, que é considerada uma das execuções com menor grau de sofrimento, a decapitação, usada na Arábia Saudita, China, Guatemala e Iraque, e a famosa cadeira elétrica, usada nos Estados Unidos, em que eletrodos com esponjas embebidas em solução salina são ligados às pernas e à cabeça, e um capacete de metal é colocado no crânio para conduzir a corrente elétrica. É isso mesmo. A força dos choques, de 500 a 2 mil volts, são aplicados durante cerca de 30 segundos. Que horror. A eletricidade faz parar algumas funções vitais, como o controle dos batimentos cardíacos e do ritmo respiratório, além de contrair todos os músculos da vítima, seguida de arritmia e parada cardíaca. Dificilmente alguém consegue sobreviver à cadeira elétrica. Mas existe um homem, na verdade um garoto, que sobreviveu duas vezes à cadeira elétrica. Eu estou falando da história de Willie Francis. No dia 3 de maio de 1946, Willie Francis, um adolescente negro de 17 anos, preparava-se para os últimos momentos da sua vida. Enquanto estava amarrado à cadeira elétrica, com muito medo de morrer, Francis apenas encerrou os punhos e esperou o momento inevitável em que um interruptor seria acionado. Só que, quando chegou o momento, algo deu errado. Milagrosamente ele sobreviveu. Mas como? Alguns acreditam que foi um milagre. Outros têm certeza de que foi incompetência mesmo. Willie Francis só não sabia que a sua sobrevivência daria início a uma batalha judicial de um ano que levaria o seu caso até o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Uma batalha que o deixou conhecido como o adolescente que foi executado duas vezes. Nascido no estado de Louisiana, em uma época em que a segregação racial ainda era muito comum, Willie acabou confessando um terrível crime. Após uma execução mal feita, o estado planejou executá-lo uma segunda vez. Willie e seu advogado até tentaram levar o caso até a Suprema Corte dos Estados Unidos para evitar a execução, mas o pedido foi negado. Depois do caso de Willie, surgiu um debate sobre a pena de morte e os direitos humanos que perduram até hoje. Após sobreviver à primeira execução, Willie falou um pouco sobre como era sentir a eletricidade passando pelo seu corpo, fazendo o seguinte relato. Parecia que cem mil agulhas e alfinetes estavam me espetando por todo o corpo e minha perna esquerda parecia que alguém a estava cortando com uma lâmina de barbear. Eu podia sentir meus braços pulando ao lado do corpo. Pensei por um minuto que ia derrubar a cadeira. Acho que devo ter gritado para eles pararem. Depois que a cadeira falhou, descobriram que ela tinha sido configurada de forma incorreta. Nessa época, a cadeira elétrica do estado de Louisiana era portátil e transportada de caminhão de prisão em prisão para realizar as execuções. Os dois carrascos envolvidos eram a capitã F. Forster e um presidiário que também era eletricista, chamado Vincent Venezia. Descobriram que tanto a capitã quanto o preso estavam bêbados e, por isso, a execução falhou. Quando percebeu que havia algo de errado, a capitã Forster disse o seguinte, O problema é que o Willy Francis não foi executado na semana seguinte, não. Em vez disso, ele foi repentinamente colocado na primeira página dos noticiários. Sua sobrevivência foi vista por muitos como um ato de Deus. Mas o que foi que o Willy Francis fez para ir parar na cadeira elétrica? Francis nasceu no dia 12 de janeiro de 1929, em St. Martinville, no estado da Louisiana. Seu pai era um trabalhador rural que ganhava míseros 9 dólares por semana. E o Willy era o mais novo de 13 filhos. Ele foi educado nas escolas mais pobres e precárias da cidade. E como eu disse anteriormente, era uma época em que a segregação era forte no estado de Louisiana. E ele também tinha um problema de fala, uma gagueira extremamente severa. Em agosto de 1945, quando ele tinha 16 anos, Willy visitou uma irmã no Texas. A polícia local confundiu com um cúmplice de um traficante de drogas procurado e o prendeu. Eles logo perceberam o erro, mas depois o acusaram de assalto e roubo. Talvez para não assumirem que tinham errado ao prender Willy. Tempos antes de ser preso pelo crime que não cometeu, Willy tinha trabalhado para Andrew Thomas, um famoso farmacêutico de sua cidade natal. Em novembro de 1944, alguém atirou cinco vezes em Thomas. A polícia não conseguiu encontrar nenhuma pista de quem pudesse ter cometido o assassinato. E depois de meses de investigação, as autoridades continuavam sem saber quem era o autor do crime. Assim, o xerife da cidade resolveu colocar a culpa em qualquer pessoa para finalmente encerrar o caso. Quando a polícia de Port Arthur, cidade em que Willy tinha sido preso, ficou sabendo do assassinato, resolveu então interrogar o garoto. Willy acabou confessando o crime. O que ninguém sabe é se essa confissão foi forçada ou não. Willy disse que havia um segredo entre ele e Thomas. Os jornais da época passaram a especular que Thomas talvez tivesse abusado sexualmente de Willy, o que teria motivado o crime. Bom, apesar do fato de as autoridades de Louisiana não terem pedido a extradição do jovem, a polícia de Port Arthur o transferiu imediatamente para a sua cidade natal. Ele só foi oficialmente preso por causa do crime no dia 8 de agosto de 1945. Cerca de um mês depois, apesar da sua confissão, ele se declarou inocente. Até então, não havia provas concretas para vincular Willy ao assassinato, apenas a sua confissão. A arma usada no crime pertencia a um político da cidade que supostamente havia relatado seu desaparecimento alguns meses antes. Esse político acusou Thomas de ter um caso com sua esposa, o que na época era um forte motivo para matá-lo. Porém, a polícia nunca investigou as impressões digitais na arma, nem mesmo as balas encontradas no corpo de Thomas passaram pela devida análise balística. E para piorar a situação, a arma e as balas simplesmente desapareceram quando estavam indo para o FBI e nunca foram encontradas. Como dizem por aí, deve ter caroço nesse ângulo. Eu não sei você, mas para mim, essa acusação a Willy é um tanto suspeita, né? Seu julgamento começou no dia 12 de setembro daquele ano e Willy recebeu a assistência de dois advogados indicados pelas autoridades. O problema foi que esses advogados não deram declarações iniciais, não chamaram testemunhas, não interrogaram nenhuma das testemunhas do Estado e encerraram o caso sem fazer uma defesa digna. Por fim, um júri composto apenas por pessoas brancas condenou Willy à sentença de morte. Os advogados do garoto não entraram com nenhum recurso ou algo do tipo. Willy, que na época tinha apenas 16 anos, seria executado por um crime que claramente ele não tinha cometido. Depois disso, aconteceu a primeira execução que acabou falhando. O fato fez surgir um debate nos Estados Unidos. Muitos diziam que ele tinha sobrevivido por causa de uma intervenção divina, enquanto outros diziam que tinha sido apenas sorte. Dessa vez, advogados fizeram de tudo para salvar a vida de Willy, argumentando que uma segunda execução violaria os direitos da oitava emenda à Constituição dos Estados Unidos, que proíbe o governo federal de impor fiança excessiva, multas excessivas ou punições cruéis e incomuns. mesmo assim, a justiça decidiu executá-lo pela segunda vez. No dia 9 de maio de 1947, uma multidão se reuniu fora da prisão, mas eles não estavam protestando para que Willy fosse salvo. Na verdade, a maioria deles eram defensores da supremacia branca, que estavam felizes em saber da execução de um jovem nele. Willy já tinha aceitado seu destino quando disse que estava pronto para se encontrar com Deus. Ele se sentou na cadeira elétrica mais uma vez e foi executado. Para muitos estudiosos que analisaram o caso, o que aconteceu com Willy Francis foi simplesmente uma injustiça. Não havia provas de que ele tinha cometido o assassinato. Existem alguns pontos a serem levados em consideração. Primeiro que a arma encontrada na cena do crime era de um famoso político da cidade. E ela acabou sendo perdida quando estava caminhando o FBI para ser analisada. Além disso, o político informou que a arma foi roubada dois meses antes do crime. Em contrapartida, não há registro do furto. Além disso, o político já tinha ameaçado matar Andrew Thomas porque ele estava convencido de que o farmacêutico estava tendo um caso com sua esposa. Thomas foi atingido cinco vezes com dois tiros nas costas, dois nas costelas e um na cabeça. O que indicava que o assassino era um excelente atirador. Algo que dificilmente Francis sabia fazer. Ah, e depois que Thomas morreu, na manhã seguinte, seu carro não estava mais na garagem, pois tinha sido roubado pelo assassino. Por ser um adolescente pobre e negro, Willie nunca aprendeu a dirigir e nunca teve acesso a um carro. Ao que tudo indica, o crime foi cometido por alguma pessoa influente na cidade. E a culpa acabou atribuída ao pobre menino negro, que diante do contexto da época não faria muita falta e nem causaria indignação à população. Não é só naquela época, não. Hoje também a gente vê isso acontecendo. Mas essa foi a história do garoto que sobreviveu à cadeira elétrica.